Salve galera, pavão drones na área. E aí meus amigos, hoje nós vamos fazer um voo exploratório com o Rubsan Zino 2. Com certeza alguns amigos, amantes da marca da Rubsan estavam com saudade. É que de uma hora para outra chegou dois drones bacanas aqui no canal. Que foi os passarinhos lá embaixo, caivota, sei lá o que é. Vamos chegar pertinho para dar uma olhadinha. Chegou o FIMI X8 e o Mavic Air 2 de uma falada só. Aí não teve jeito, né galera? Já tinha alguns vídeos aqui do canal do Zino 2. Então, aproveitei e falei, vamos fazer uma bateria com esses dois drones. Depois nós voltamos aí intercalando cada drone. Galerinha, quero mandar um abraço aí para todos os inscritos aqui do canal, certo? Batemos a marca aí de 9 mil inscritos. Muito bom galera, estou muito feliz. Fico agradecido por cada inscrição que vocês têm dado aqui no canal. Cada visualização que vocês dão um like, compartilha aí. Muito obrigado mesmo. Galera, vamos fazer uma força aí para nós chegarmos a 10 mil inscritos rapidinho para me sortear aquele FIMI X8 aí de graça para vocês. Quem ainda não sabe da promoção, vou deixar um card aparecendo aqui neste momento. Dá uma conferidinha lá. É galera, vou sortear aí um FIMI X8 SE 2018 usado, mas em boa conservação para os inscritos e membros aqui do canal Pavão Drones. Então, dá um confere. Galera, esse Zino 2 é um drone da minha emporreta, hein? Hoje eu estou gravando aqui para vocês e quero colocar no YouTube deste jeito. Em 4K a 60fps. Coloquei aqui o modo de balanço. Hoje eu coloquei em Cloud, que às vezes eu boto em Sunset e fica muito avermelhado. Cloud é como se fosse uma sombra e as imagens estão muito bonitas. O sinal, né? E também no modo Brilliant, que é tipo dessa imagem, parece que é um quadro pintado, né? Fica tipo uma pintura. Muito show de bola. Estou vendo ali, naquele canto ali, tipo uma deformação ali, né? Será que... O que aconteceu ali? Vamos chegar mais pertinho. Aqui a terra desmoronou. Acho que não, galera. Estou vendo ali umas pedras ali. Ali com certeza, talvez alguma pedreira, né? As pesquisas que eles fazem, né? Eles tentam achar um tipo de pedra, né? Tem tipos e tipos de pedra, né? Então, eles devem ter procurado aqui e achado algum tipo de pedra aí bacana. Mas, depois de várias escavações, talvez a qualidade da pedra aí no final já deu uma diminuída e talvez abandonaram a obra. E não tem mais nada aqui, né? Vamos continuar ali por aquele vale ali. Tem muitas represas, muitos lugares bacanas. Como eu gosto de ser bem sincero com você, uma coisinha ainda que eu não estou gostando aqui no Zeno 2, na câmera dele, é o balanço de branco. Isso eu não vejo no FIMI X8 e tanto no Mavic Air. Ele equilibra o branco muito bem. Se vocês observarem, olha como é que o céu está estourado. Ali está chegando aquele barranco ali, ó. Não sei como é que vai ficar na imagem original, né? Mas, o barranco ali meio que estourou. Olha aqui na lateral, olha. Eu tenho que rapidamente curvar aqui, ó, para alguns lugares que estão muito estourados. Isso não é problema da câmera em si, né? Isso é problema de firmware. Consertando o firmware, tudo se resolve. Olha que imagem linda, galera. Ao fundo lá está a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É a Congregação São Paulo. Essa é a igreja aí que eu frequento, mas não essa, né? Frequento a Ielbe, né? Que é a Igreja Luterana. Essa comunidade aqui, às vezes, eu passo perto aqui. Mas, não é essa que eu vou, né? A denominação é a mesma. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Primeiro, vamos dar um chego aqui. Embaixo dessa lagoa aqui. Vamos passar o drone relepando na água, galera. Vamos passar aqui sem medo. Opa, opa, olha aqui uma garça. Vamos incomodar ela um pouquinho, né? Ela não costuma aí atacar o drone, né? Olha que lindo. Um voo suave, né? Show de bola. Vamos chegar pertinho lá. Vamos chegar pertinho. Vamos incomodar ela. Quero pegar esse voo bacana dela aí, né? Vamos abaixar lá embaixo, lá. Vamos ver de pertinho. Olha ali, galera. Um peixe, um peixe ali. Esse peixe parece que está morto. Rapaz, vocês viram ali, galera? O peixe ali, olha lá e lá. Dá para ver daqui, hein? Rapaz, aqui no FPV eu estou vendo um peixinho. O peixinho está meio assim, meio dormindo. Rapaz, vamos deixar o peixinho para lá, rapaz. Ele não viu o peixe aí. Vem agora aí. O bichinho quer se mostrar aqui para câmeras do Rubens. Sãozinho dois. Olha, tem outro patinho ali também, olha. Tipo, acho que é um frango d'água ali. Um pretinho ali, está vendo, olha? Meio das... Da água. Opa! Voou de novo. Deixa ele ir embora. Está vendo, olha? Nem... O balanço de branco, às vezes, nem via garça. Direito ali. Mas vamos deixar. Vamos tocar embora aqui. Vamos voar sobre as águas. É, galera. Tem que ter cuidado. Pessoal, não sei se vocês estão sabendo aí. É... Já lancei aqui no canal, né? O vídeo aí falando sobre os dois novos drones aí da... Da Rubens são, né? O Zino 2+, e o Zino Pro+, e eles estavam em pré-venda na Banggood. Hoje é sábado? É... Hoje é dia 22, né? O vídeo, com certeza, vai amanhã para o canal, dia 23, né? De agosto. A... Banggood prometeu que a partir do dia 22 teria estoque. Porque não estou aconselhando mais comprar em pré-venda. Porque demora demais. Estava em pré-venda. Então, não aconselhei comprar. Então, já vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Certo? Desses dois drones. O Rubens são Zino Pro+, e o Rubens são Zino 2+, ou Plus, né? Pode... Esse Mais pode chamar de Plus, né? É... Diga-se em passagem, para mim, o... O Pro+, eu estou até querendo adquirir ele para trazer aqui para o canal. Assim que entrar em estoque, já vou pegar minhas economias aqui. e comprar ele para testar. Porque ele vai... Está saindo no preço muito bacana, galera. O preço dele aí... Simples, né? Com uma bateria normal, é 500 dólares. Mas com o cupãozinho que eu deixo aí para vocês, vai sair por 400 dólares, mais o frete. Então, se vocês querem comprar, cliquem no link, mas atente-se. Se estiver em pré-venda, aí fica a seu critério, se você quiser esperar para enviar, né? Mas acredito que essa semana aí já deve estar aí liberado aí para... para comprar aí com estoque, né? O importante agora, aconselho a vocês, compra com estoque. Beleza, galera? Esse Zino Pro+, deve estar uma maravilha. Promessa aí de 43 minutos, né? Mas no mínimo aí, eu acho que deve dar aí uns 35, 37 minutos. vai ser muito porreta, hein? 8 quilômetros de sinal. É muito show, hein? Estou doidinho para adquirir esse drone para testar aqui para vocês aqui no canal, né? Galera, realmente, essa igreja é bonita, hein? De noite, ela... Ali dentro da torre, ali tem umas luzes azuis, assim, um vermelho. Nossa, fica muito bonito passando aqui. Você passa pela estrada que eu passei ali de noite, e você só vê, assim, tudo escuro, né? Porque é muita... Poucas casas aqui, nem muita vegetação, né? E fica só a luz da torre da igreja acesa. Muito bonito mesmo. Show de bola. Fazer um zoom out aqui dela, né? Porque as imagens estão bacanas. Você vê como é que o amarelo ali da igreja parece que está meio estourado, né? Tem que consertar esse firmware aí do Zeno 2. Mas, diga-se de passagem, é um ótimo drone. Aí, galera, se você quiser comprar aí, ó, os dois drones aí, vou deixar o link e o cupom aí de desconto para vocês. Lembrando que você ficar testando o cupom, o cupom pode perder a validade. Aí, depois, não tem outro cupom. e para o cupom dar certinho, vocês clicam no link aí, né? Adiciona o carrinho, o drone lá, clica em pagar, coloca o cupom e finaliza a compra. Assim, o desconto dá certinho e de quebra vocês acabam ajudando aqui o canal Pavão Drones. Olha que imagem, galera. Olha que show! o vermelho do telhado com o branco da terra, com o verde do gramado. Imagens realmente lindas. Dá para você fazer muita imagem bacana aqui com o Rubi São Zeno 2. Se você souber trabalhar também com filtros para a câmera dele, fica melhor ainda, né? Sou meio leigo nessa parte aí de filtros, né? Uso assim de vez em quando. Eu só tenho filtro por firme X8, um filtrozinho só, né? Os outros drones eu não tenho. Mas, ficamos assim, galera. Quem gostou aí desse vídeo aqui do Rubi São Zeno 2, dá aquele like aí para fortalecer, certo? O like seu ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, e ativa o sininho de notificação. E quer comprar o Zeno 2 ou o Zeno 2+, o Zeno Pro+, o Firme X8, o Mavic Air, qualquer drone. Tem tudo, link e cupom de desconto aqui na descrição, galera. É só clicar no link e na hora do pagamento usar o cupomzinho aí para dar aquele desconto. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Pavão Drones. e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL